Estamos em Nova Iorque, em Chai Natal Esse é o primeiro cemitério judeu da cidade de Nova Iorque É um dos segredos mais bem guardados de Nova Iorque Aqui jazem diversos judeus Todos eles vindos de Recife, no Brasil, na cidade de Recife Esse cemitério data de 1645, quando aportou aqui em Nova Iorque Os primeiros judeus, os marranos, cristãos novos convertidos na marra Por ordem da coroa portuguesa E em 1654 foi o ano em que os holandeses perderam o domínio de Recife, de Pernambuco Os holandeses protestantes Lá no Brasil, em Recife, havia uma comunidade judaica, a primeira do Brasil Muito forte, muito consolidada em Pernambuco Vivia, podia judaizar, podia praticar, podia viver livremente Na época que os holandeses dominavam Pernambuco Quando Portugal retomou o controle de Pernambuco em 1654 Os judeus foram perseguidos Todos eles, a grande parte Uma parte fugiu para o Amazonas Outra para a Bahia E outros Debandaram de navios Saíram 13 navios com mais de 3 mil judeus Tentando uma aventura na Europa Um desses navios afundou e foi por um ataque de piratas E um navio francês resgatou 13 judeus E colocou aqui Nos Estados Unidos, que era a Nova Amsterdã Na cidade de Nova York E essas 13 famílias começaram os primeiros passos Abriram as primeiras portas Para a fundação de uma civilização judaica A segunda maior, depois da existente atualmente em Tel Aviv É aqui em Nova York E essas famílias Os seus descendentes galgaram postos Alguns deles chegaram até a ser Proeminentes figuras da Suprema Corte Dos Estados Unidos Com os nomes Gomes Queiroz Câmara Bezerra Todos eles estão aqui Os descendentes Sepultados nesse pequeno cemitério Que é um pouco maior Que é o tamanho de uma quadra de tênis Isso aqui era um cemitério muito maior Mas o traçado da cidade de Nova York Acabou tirando uma parte desse cemitério Mas ainda As tumbas continuam Aqui Um dos segredos mais bem guardados Da cidade de Nova York Poucos conhecem Muitos passam por aqui Despercebidos Sem saber o que é isso Isso aqui É a história do Brasil Conectada com a história do mundo hebreu Desde os primórdios de 1654 Começaram a chegar nos Estados Unidos Os primeiros judeus E de onde eles vieram? Do Brasil De Recife Essa é uma história muito importante Para mostrar que os Estados Unidos Sempre foi um país acolhedor Como o Brasil Não teve nenhuma intransigência E os judeus estão aqui Hoje Com a segunda maior Comunidade judaica Do planeta Depois de Telafim Eu muito me orgulho De estar aqui com a Rosana Visitando esse cemitério Porque O livro que eu escrevo Trata do tema Do mundo hebreu E eu não poderia Deixar De incluir Nas minhas pesquisas Nesse campo de estudo Que remonta A história do Brasil A história dos Estados Unidos E a história Do mundo hebreu E a história dos Estados Unidos Obrigado.